Bom dia a todos e a todas, gostaria de dar as boas-vindas para o terceiro dia do primeiro congresso pan-americano de plantas medicinais e saúde integrativa, interseção com as medicinas tradicionais e complementares. No primeiro dia tratamos do tema da sustentabilidade, da conservação e da saúde planetária. No segundo dia tratamos de pesquisa e inovação tecnológica em plantas medicinais na região pan-americana. Foram dias muito intensos, muito emocionantes e muito importantes. O primeiro no sentido de um chamado para que esse congresso possa promover uma ação de conservação e sustentação de toda a nossa região amazônica, de toda a flora mundial. O segundo dia chamou atenção para a necessidade de sabermos que grupos de pesquisa existem em toda pan-américa que possam trabalhar cooperativamente na direção do nosso objetivo final do congresso, que é a criação de uma farmacopéia pan-americana de plantas medicinais. E hoje estamos abrindo o terceiro dia do congresso com o tema plantas medicinais nas medicinas tradicionais, complementares integrativas. Então teremos dois painéis agora de manhã, que serão o primeiro sobre as plantas nos sistemas médicos orientais e em seguida, após o intervalo, as plantas nos sistemas médicos ocidentais. Na hora do almoço, como sempre, temos apresentação de pôsteres e um simpósio satélite. O simpósio satélite hoje será organizado pela TRAMIL, essa instituição de pesquisa do Caribe, sobre uso de recursos de plantas medicinais para a saúde pública e comunitária. E à tarde, teremos os painéis de plantas medicinais e aromaterapia, produtos naturais como psicoativos e, para terminar, as plantas medicinais na medicina tradicional indígena e ancestral das Américas, com um fechamento especial, que será uma surpresa para todos. Então, gostaria de dar as boas-vindas para o terceiro dia e passar a palavra para a moderadora do primeiro painel, que é a doutora Nina Cláudia Barbosa da Silva, bióloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado em etnobotânica pelo Rio de Janeiro. É professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando na graduação e na pós-graduação. Orientadora de mestrado profissional em Ciência e Tecnologia Farmacêutica e Programa de Pós-Graduação de Biologia Vegetal. É professora da Especialização Lato Senso de Fitoterapia, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com a Abfit e Fitoterapia Aplicada à Nutrição Clínica. É professora associada do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e é coordenadora do Comitê de Ayurveda do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Ela faz isso conjuntamente com o doutor Jorge Berra, que estará aqui falando também hoje nesse painel. Tem formação em Ayurveda pela Associação Brasileira de Ayurveda do Brasil e a Advência da Ayurveda Curse pela área Vádia Pharmacy na Índia. Então, muito bem-vinda, Nina, como moderadora e passo a palavra para você. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Bom dia a todos e todas presentes. É muito prazer, muito gosto que eu estou aqui hoje moderando esse painel tão importante em que a gente vai abordar as plantas medicinais nos sistemas médicos orientais com palestrantes tão ilustres. Então, eu gostaria de iniciar esse painel convidando o doutor... não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome, me perdoe... o doutor Ma. O doutor Ma, ele é coordenador da Medicina Chinesa e Acupuntura na Universidade de Western Cape. Em 1997, se formou em Medicina Tradicional Chinesa pela Universidade de Sandong e obteve o PHD em Medicina Interna na Medicina Tradicional Chinesa também pela mesma universidade. Dr. Ma trabalhou na Universidade de Sandong, de 2000 a 2008, com Medicina Tradicional Chinesa e trabalha como equipe permanente da Universidade de Western Cape desde 2008. Suas pesquisas são focadas em acupuntura, no tratamento de abuso de substâncias, a Medicina Tradicional Chinesa no Instituto de Tratamento de Doenças Neurológicas e Diabetes. Tem publicado muitos artigos em revistas credenciadas, supervisionou e participou do projeto conjunto África do Sul-NRR-China-SA. Então, doutor Ma, muito obrigada por estar presente e estamos aqui ansiosos pela sua apresentação, pela sua fala. Sim, você pode, por favor, você pode compartilhar a sua apresentação. Ok, você pode ver a sua apresentação agora? Não ainda. Não ainda. Não ainda. Não, não, não. Não está chegando. Sim, está funcionando. Ok, bom dia, bom dia, bom dia e bom dia. um 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 organizar in brazil and also all the guests um professor and then particularly um prof um salva just uh intro i think um you professor just introduced my background unfortunately i don't have any language background in um i think it's the portuguese so um yes so i'm i'm dr ma uh i'm in university of western cave in cape town south africa uh actually all my training background um even my first 10 years is work in china shandong university of chinese medicine and then in the exchange program i came to south africa and then i work in the university of western cape the chinese medicine department particularly from 2008 to now so this is exactly why i'm here to present um so i i think there are maybe other um speakers yeah maybe in the other session introduce overall chinese medicines um in the world or in 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 china side so this is actually come to me when the organizer contact me to say ma we want to use speak something on chinese medicine and also a bit traditional medicine you know something a bit special that for south africa or africa continent so then that come to my mind i you know if i'm in south africa i speak about chinese medicine in um china or in the world um yeah i'm not saying it's not appropriate but i think maybe i'm not exactly the right person on that topic and so this is come to me i'd rather introduce um chinese medicine in south africa and particularly um a bit special for the tcm the chinese medicine in south africa as well in africa is the 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 collaborations that was traditional chinese medicine and a traditional africa medicines i think that is something um i can add value to um tcm as well the africa traditional medicines uh from my um expertise um so this is why i came with this particularly topic to introduce tcm and atm yeah africa traditional medicines in my presentation uh hope it's suitable uh hope it can give a better um idea on what is tcm and africa traditional medicines in south africa okay so for me i'm dr ma chinese medicine modality so we are in a school of natural medicine and the bigger health faculty in the university of western cape um so just a very um briefly introduce south africa i think not many people come to south africa although we fairly close to brazil but we are a bit far from most of the other guests so um so particularly from my field south africa is extremely rich in the plant resources and have more than uh 300 000 plant species and particularly that may related uh our ones is there are 300 3 000 uh plant species are used for their medicinal medicinal values and including particularly 130 plant species that widely used in traditional medicines so this is we are in the most southern part of africa and actually south africa are recognized as as the 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 six diversity plant in the world um so for the trend for the traditional chinese medicine trainings and the practice in south africa that is the um the sections i wanted to introduce um um so um for south africa actually we we quite early um registered get the legislation to practice in south africa so in 2002 uh the airline health professional act um has been published and the chinese medicine and acupuncture are recognized one of the profession that can be legally practiced in south africa so from that um the chinese medicine can be registered and practice and then over acupuncture practice are particularly can covered by the medical aid um in south africa um in terms of the uh training so university of western cape we call the uwc established the training program of a bachelor degree in chinese medicine and acupuncture and the first enrollment of the student is two in 2003 um that is a quite um yeah um a vision on this chinese medicine training so this is actually we say uwc is the first and only university in the whole africa in the whole africa as well in south africa offered it's a five-year full-time accredited course in chinese medicine and acupuncture so we call it the cma yeah so that is actually a a degree a bachelor degree particularly in chinese medicine so if we have more detail on that so school of natural medicine that is over um bigger umbrella we under that so we have a degree of chinese medicine and acupuncture actually according to the south africa higher education um regulations uh five-year full-time study are divided into two bantula degrees so first three year we called is the bachelor of science in complementary health yeah so it's a science degree yeah it's a bachelor of science in complementary medicine and then after the three year students will register for another two year training we called bcm standing for bantula of complementary medicine of chinese medicine this is more like a two year professional training uh so this is why we are five year um like a double bantula um so equal to our honors or maybe uh i'm not very sure brazil's system or like a masters um but it's the postgraduate uh levels so that is a five year full-time so it means students must stay in this program for five year full-time not really a part-time issues okay in in terms of this regulating bodies for chinese medicine so all the chinese medicine graduates as well for me myself will register under airline health professional council um to of south africa and then we get all the registration numbers from our council yeah and also we get our practice number from board of healthcare funders bhf so that's actually we titled as doctor of chinese medicine medicine and we also have a secondary um acupuncturist but acupuncturist is a bit lower levels so acupuncturist cannot prescribe herbs cannot do the blood test or six certificate but but for a doctor of chinese medicine can do all these things as a full clinicians so this is basically what is the um south africa regulating matters so in terms of the um chinese medicine and acupuncturist training program in uwc in my university uh we are quite similar to uh to china so this is why i put the module name on the most left side and the uwc is chinese medicine program like a year of credit and then in the in the in the middle and then we compared with the tianjin university of chinese medicine yeah shandong university of chinese medicine more or less the same because i was in shandong in 1992 for my bachelor's to start my bachelor of chinese medicine particularly in acupuncture so we all i'm also trained for five years so now if we look at what uwc is one uh we also have basic chinese medicine theory in level year one and the chinese medicine diagnose in level two acupuncture theory chinese herbal single herbs and then chinese herbal formulas and then we do the clinical acupuncture manipulation in year three clinical acupuncture therapy that's also in year three and then we also do the internal medicine of chinese medicine this is more herb related and then gyno of chinese medicine in year four and the tui na the therapeutic massage in year four and then the chinese medicine in the ent diseases pediatric of chinese medicine let's go to fourth fifth year and then surgeon and dermatology of chinese medicine in the fifth year so each every year the student gets um some level of chinese medicine and the student will go to clinical practice in year four and year five yeah with their banter of complementary degrees so clinical practice in year four the student will go to the start to go to the hospital to observe and treat the patient and in year five so this is why cm404 and cm504 because they are two different levels so then the student will spend most of the time in the tcm hospitals in our university hospital and then we have a requirement to to say if you want to say if you want to register as a chinese medicine student they need meet minimum requirement to say they must have 150 pension numbers in record in this five-year study yeah and also 1800 clinical hours so that that is is the requirement the council you need to check so this is basically of a chinese medicine training program in in broken down in the sheet um so we also play quite a rule in the community engagement and clinical practice training so this university particularly have three training clinics now one is the main campus clinic you can see there is the time running time so a student uh practice there and the super wise a qualified chinese medicine document supervision all these things and then we have now where i'm sitting i'm in the bevel medical centers yeah actually i'm in the clinic this morning to supervise the student to treat the pensions so this building is exactly the bevel medical clinic um so that is actually we share the same building in diff it was a school of nursing with a physiotherapy clinic and occupational therapy clinic yeah but in different level of different floor of the buildings and also we have the link here hospital so that is like a provincial public government hospital and we have a particularly um unit uh center in this linter here hospital to treat the pensions uh to treat pensions with acupuncture and the chinese medicines um so this is basically the chinese medicine in training and yeah particularly the uwc section so chinese medicine yeah in in south africa is more private practice in the private clinic and then um public hospitals beside the over university hospital i don't think the other public hospital take chinese medicine so most of the chinese medicine doctors private privately practice and the medical aid covered um but in the public hospital they don't have those sections so that is one thing that will be able to like a shortage and the chinese medicine in south africa is more situated in the bigger cities like johannesburg kittang and durban um it's it's keep growing but i think there's still a lot of space for chinese medicine to develop and growing um then it's come to my second section about africa traditional medicines so africa traditional medicine also have a long history in south africa and also uh even yeah in other africa continents so there is and actually especially in the rural area they called the africa traditional medicine practitioner is traditional healers now they don't have a title of doctor but rather like healers and actually in the more rural area the 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 african uh populations go to the traditional healers a lot so this is what they say 60 to 80 percent of south africa population go to the traditional healers and then and they the big amount that's to 200 000 traditional healers in south africa but unfortunately the traditional healers are still not regulated so there's a lot of practitioner um but they in terms of the registrations it's 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 still need to move forward so then in south africa uh it's known as herbalist and the diviners so it's called diviner is more lady like a sangoma and herbalist or male yeah so from this picture you can see like a sangoma and herbalist or male yeah 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 i think we lose um Vamos aguardar uns minutinhos até que o doutor Mohá consiga se reconectar. Coisas que acontecem nesses eventos virtuais, acho que já estamos todos acostumados, apesar de toda a tecnologia faz parte, então vamos pedir para todo mundo aguardar um pouco. Nina, eu te sugeri, logo que ele voltar, de informar para ele que temos o sistema de tradução simultânea nessa barra abaixo, interpretação, que ele possa acompanhar o congresso também, quem mais aqui não falar nossa linda. Eu percebi que teve uma pessoa que estava perguntando como acessar, então acima quando a gente clica na parte de cima aqui do Zoom, não sei que isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa, mas tem um globo terrestre e aí você clica nesse globo e está em interpretação de idiomas e você pode escolher em português ou espanhol. Para muitos, para o meu, por exemplo, está em uma barra embaixo. É, o meu fica em uma barra em cima. Então, é em uma barra, onde tem um share screen. Isso, na mesma barrinha que tem levantar a mão e o bate-papo, pronto, identificamos o que temos em comum. É porque cada lugar, ele está voltando, o tornaio está voltando. Ah, prof, sorry, I think there is a little bit of a computer, yeah, I don't know why this computer suddenly shut down. Ah, but anyway, I think you can, you can share a screen again, if you want. Ah, let me see, I think this one, yeah, I think this one can be a problem, yeah, I'm sorry, I don't know what's happening. Dr. Mai, you have five minutes? Yes, yes, I'm going to finish quick. Okay, unfortunately, it happens, we have a lot of connections, it's okay. But I think I can do it quick, it's not much. Can you see the picture now? Yes, yes, we can see your screen. So, basically, the traditional healers, you can hear me clearly, eh? It's fine. Yes. Okay, so basically the traditional healers, they're using herbs and they use like a diviners. So this is why the nation have a bit issue to reach them. Um, like for me, we, I used to go to one of the healers to be treated. So they, they like going through, they diagnose ways going through bones or shells, or they pray before the, yeah, diagnose. Not like Chinese medicine do a lot of tongue or pulse diagnose. And then they're using raw herbs. I think this is exactly why the ATM communicate with a lot with TCM. The African medicine also use a lot of raw herbs and they're using herbal mixtures. They like, they like to mix about five, six different herbs to be, uh, or even tame to be a herbal decoctions. And then this is how actually they mix the herbs. And also they use a lot of ways like herbal decoction, tinctures, and sometimes go to through the rectums or, or steaming the herbs to breathe in, to use. Um, African traditional medicine trainings, they, they still struggling to get many published books actually very rare. African herbs still trained through, uh, master to a student orally, instead of going to universities. So this is some of the books they publish very rare. And then there are some African herbs that, um, wildly used in South Africa. So like this one we call the Buhu, um, is the leaves are used and for urinary and then join the pain, respiratory and digestion disease. And the African devil's claw, this is more like, um, bulk of the root. And then they other the leaves and then they use it for inflammations like arthritis. And this is, we call the Africa potato is this like the root of the plant. And it's used for any oxidation and the diabetes and also for the prostate hypertrophy. Susserlandia is also a plant that's used widely. They people call it cancer bush because they use it for improving immune system for HIV, TB, or cancer. Um, so what, what I wanted to say, uh, uh, very, um, on that is how actually Chinese medicine and then African medicine collaborates for the knowledge change and particularly to improve each others. Maybe in this particular topic is how can we take some African traditional medicine knowledge to benefit Chinese medicines. And so far, we must also benefit the African medicines like a win-win. One of the things we do in our Chinese medicine department, we're looking at the four herbs that we bring up on to say, uh, Buhu. You see, it's used under phytotherapy and the African traditional medicine, but they've never been used in traditional Chinese medicine. So one work I'm currently doing, we try to understand this plant and a Chinese medicine series. So this is summarizing everything that I do. So the Buhu in Chinese medicine, um, temperature or the property is, uh, accredit. It's a bit spicy and warm in nature. And then I've used this plant to go to the lung meridian, stock meridian, and then blood meridian. The Chinese medicine actions is like, um, disperse wind dampness, release the external diuresis and block the pain. So devil's claw, that one is also a bit bitter and cold. And it's go to the spleen and stomach and kidney meridian. And it's a, a cold herbs. Yeah. So I got a bit of wheat stomach. So I take that, I feel the stomach upset. So we say the action of devil's claw is clear the wind dampness, eliminate the heat and unblock the meridian. So this particularly good for the heat bee syndromes. African potato, its property is neutral, um, and slightly bitter. And then they go to the heart meridian, liver meridian and kidney meridian. And I, I take the action of Chinese medicine as tonify the yin, alleviate pain, painful urination. And this, this berates the claws. So like African potatoes, I use the treats of prostate titus. Then we combine African potato with liu wei di wang wang to tonify the kidney. And then to treat the prostate issues. Cancer bush is a sweet, slightly bitter and slightly cold. It's go to lung and heart and spleen and stomach. And its action is more like invigorate the spleen. So it's a tonify the herbs. Um, and then tonify the qi and the tonify, nourish the yin, clear heat and generate fluid. So this is something hopeful. We can edit those herbs into a Chinese medicine science, herbal science. Like a lot of Chinese herbs that practice in Chinese medicine are imported from Arabic or particular Arabic. So we promote ATM and also this is part of the things we work for the ATM. So we try to help the African traditional medicine, um, to make the herb good quality control. And as well, like, um, to help them to record their knowledge. Particularly help the African traditional medicine find a way to say how they're going to save their traditional knowledge and then innovate with the Western medicines. And this is all the team that go to this gentleman is a healer. And this is his practice at the herbal shop. And this is all the team, my PhD and master student and all the other Chinese medicine experts. So that is basically my presentation. Um, yeah, hopefully they give you a bit idea on Chinese medicine and the African medicines in South Africa. Thank you. Uh, thank you very much, Dr. Ma. Uh, it was a great presentation. Nina, por favor, could you avisar ele sobre a tradução, como ele acompanhar agora o painel com o tradutor? Okay, okay. Uh, Dr. Ma, we have, uh, online translation. Uh, if you want to, uh, be with us for the next presentation, you can activate your interpretation, uh, to listening in English, okay? Yeah, I will keep mute and just listening, eh? So, is there still a question and answer section or not? No, uh, we'll, uh, have questions just at the end of the section, okay? Oh, on the end of the section. Okay, okay. Thank you. So, I will keep quiet. Okay, thank you very much. Uh, well, uh, a gente, na sequência, a gente tem o Dr. Alexandre Botsaris para fazer a sua apresentação. Então, o Dr. Alexandre Botsaris, clínico geral, escritor, consultor, pesquisador, professor, palestrante e pai, formado em Medicina 1981 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é especialista em doenças infecciosas pelo Hospital Claude Bernal de Paris, em Acupuntura e Medicina Chinesa pela Sociedade Internacional de Acupuntura, na França, e pela Universidade de Pequim, na China. Na área de plantas medicinais, é membro da Associação Brasileira de Fitoterapia, faz parte da equipe do Programa Estadual de Plantas Medicinais da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, já prestou consultoria na área de saúde e biodiversidade para diferentes empresas, conciliou esses conhecimentos porque acredita que a medicina é uma só. Participou de grupos de estudos que fundou o Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, o IARGE, e que também motivou sua primeira viagem para a China. Com bolsa do CNPq, fez especialização avançada com cultura, e nos hospitais chineses, assistiu a tratamentos e a curas inacreditáveis para os ocidentais. Então, dessas experiências, tiveram início as pesquisas do Dr. Alexandre Botsares com as plantas medicinais. Alex, é um prazer tê-lo aqui conosco para fazer a sua apresentação. Então, é sempre bom tê-lo. Nós temos você no nosso curso de especialização, em parceria com a BFIT, o FRJ Jardim Botânico. Então, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui. Você pode compartilhar a sua tela. E você tem 15 minutos para fazer a sua fala. Não, não, eu vou, eu vou, na verdade, eu soube do congresso tem mais ou menos uns quatro dias. Então, consegui fazer uma apresentação, mas eu acho que eu tenho bastante bagagem e bastante história. Então, eu vou fazer uma apresentação livre, vou falar apenas e não vou mostrar nada de... Espera aqui que eu quero ver uma coisa aqui. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a doutora Nina, doutor Ricardo. Doutora Nina, primeiro, por fazer uma apresentação assim tão rica sobre a minha pessoa. Deve ter pesquisado bastante. Doutor Ricardo Guelman, pelo convite. Eu tenho muito orgulho e fico muito honrado de poder estar aqui participando do congresso e de dividir as minhas experiências com vocês. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a minha conexão, a minha sensação de conexão com o doutor Ma que me precedeu. Porque ele foi para a África do Sul e ali começou a fazer um processo de inter-relação entre a medicina chinesa e a medicina africana. E, assim, digamos, bem no início ou relativamente no início do meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar com medicina chinesa, eu aprendi fitoterapia chinesa quando eu fui à China a primeira vez. Assim, tinha muito pouco de fitoterapia chinesa no Brasil nessa época, foi em 1988. E, logo em seguida, criamos um grupo. Já existia o Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, que a doutora Nina mencionou. E lá nós fazíamos estudos e tudo. E eu comecei a desenvolver um trabalho de comparação entre a medicina popular brasileira, as plantas brasileiras e as plantas chinesas. E, finalmente, disso resultou... Eu acabei escrevendo um livro, um livro que é comprado até hoje, tem saída, que é Fitoterapia Chinesa e Plantas Brasileiras. E escrevi também um trabalho no jornal American Journal of Chinese Medicine, em 1997, onde eu faço uma comparação entre plantas da medicina chinesa e plantas da medicina brasileira. Nesse trabalho, eu selecionei 850 plantas a partir de livros de medicina tradicional chinesa e comparei com espécies brasileiras de várias bibliografias e encontrei 122 espécies que eram relacionadas. E qual era a relação? Ou eram a mesma espécie, ou eram espécies muito semelhantes, ou seja, pertenciam ao mesmo gênero e tinham empregos e usos que eram comparáveis, ou então medicinais, enfim. Enfim, tem lá uma série de critérios nesse estudo. E o interessante é que em 62% das espécies, eu encontrei que havia uma similaridade de usos. seja o principal uso da espécie era parecido, seja existiam duas ou três indicações que eram semelhantes entre os dois sistemas. E aí eu vou usar alguns conceitos, que são conceitos que eu também comecei a trabalhar nessa época. O primeiro conceito é o conceito de etnomedicina, ou seja, a medicina ocidental tem um sistema, tem uma estrutura, mas outros sistemas médicos também têm algum tipo de sistema e algum tipo de estrutura. e, de alguma maneira, através também de um processo que eu vou chamar de processo cultural, que é diferente do processo científico. Claro que o processo cultural é um processo de acúmulo de experiência e de acúmulo de conhecimento que não segue pelo mesmo caminho que o processo científico, talvez ele seja mais lento, mas, com certeza, ele permite agregar conhecimento. Tanto que, em diferentes locais do mundo, pessoas usando a mesma planta, como eu mostrei nessa comparação, chegaram a conclusões parecidas e a chance de isso acontecer, do ponto de vista estatístico, ou seja, aplicando a racionalidade da ciência, é muito pequena, caso o processo cultural não tivesse uma coerência e uma capacidade de identificação das plantas que têm uma utilização e de usar para fins onde, realmente, essas plantas têm uma utilidade. E isso vem de encontro ao conhecimento que, hoje em dia, a gente tem, chama da etnobotânica, que foi uma ciência criada por um pesquisador, o Dr. Schultz, que era um pesquisador botânico e que pesquisava o uso, na verdade, a etnobotânica é o uso que as pessoas fazem dos vegetais e pesquisando, através da etnobotânica, se chegou à etnofarmacologia e depois à etnomedicina, que é a visão do conhecimento tradicional, o uso do conhecimento tradicional. E aí, a partir desse trabalho, isso foi influenciando profundamente a minha maneira de enxergar a própria medicina, a minha maneira de enxergar as opções terapêuticas que eu dava para os meus clientes, porque, ao mesmo tempo que eu tinha alguma atividade de pesquisa e tudo, eu também tinha uma atividade clínica. E essa atividade clínica, inclusive, não era só voltada para a minha clínica particular. Nós tínhamos como se fosse um ambulatório experimental, um local onde nós usávamos essas plantas. Nesse estudo também que eu publiquei, eu também notei que existia uma correlação significativa entre conceitos, ou entre diagnósticos, ou entre mesmo a forma como os dois sistemas médicos classificavam as suas plantas. E o que é interessante, no caso da medicina chinesa, por isso que eu recomendo, ou que se estude medicina chinesa, ou que se estude medicina ayurvédica, que também é um sistema que preservou muito a sua integridade enquanto conhecimento tradicional, e também tem uma sofisticação que é significativa, você traz essa sofisticação, você pega emprestado essa sofisticação para fazer o seu trabalho. Então, por exemplo, entre muitos conceitos que são comuns a diferentes sistemas médicos, etnomédicos, nós temos, por exemplo, a associação de plantas em fórmulas. Então, isso é quase universal. Então, de onde eu concluo que se os sistemas etnomédicos têm uma capacidade de agregar conhecimento e todos eles associam plantas, é porque, a princípio, para mim, isso é uma evidência que é suficientemente grande para que me dê suporte que associe plantas. Então, eu sempre associo. Mas lá na medicina chinesa, as fórmulas chinesas, elas nos dão ideia de como associar plantas. Por exemplo, na medicina chinesa, existem estruturas de fórmulas. Se você se aprofunda mais na fitoterapia chinesa, existe a fórmula dos quatro nobres, existe a fórmula dos dois anjos, dos três guerreiros. Enfim, tem várias estruturas de fórmulas que você pode usar. Ou então, você pode pegar uma fórmula chinesa, né? E se você está num ambiente onde você não consegue disponibilizar todas aquelas plantas, mas você consegue modificar a fórmula usando plantas que você pega no local ou que você vê que tem uma função parecida com aquela que tem na fórmula chinesa. Fazendo o quê? Usando a mesma metodologia que o doutor Omar fez, entendeu? Como ele, quando ele classificou ali o arpagofitum e a Suterlândia, nessas plantas da África do Sul, né? E dando ali, o arpagofitum, ele falou, penetra no canal do estômago, elimina vento e umidade, enfim, desbloqueia os canais. Então, você pega isso, você consegue substituir uma planta da medicina chinesa. Então, esse foi mais ou menos o processo que eu comecei a fazer, a nível até da minha clínica particular, mas também ensinei pessoas, né? Porque tínhamos uma estrutura de ensinar, né? E sempre frisamos, né? Que nós usávamos, nós nos baseávamos também na medicina tradicional, nos conceitos tradicionais, para fazer o uso de plantas. E isso, na minha vivência clínica, entendeu? Sempre resultou em um resultado excelente. Eu comparo, ou às vezes acredito, que o meu resultado usando plantas medicinais é melhor do que usando medicamentos. Eu sempre procuro, dentro da minha maneira de trabalhar, não trabalhar com nenhum preconceito. Então, da mesma maneira que eu não tenho nenhum preconceito, pelo contrário, eu gosto de trabalhar com plantas, muitas vezes eu uso medicamentos, entendeu? Eu sempre foco na clínica, naquilo que é o melhor para o meu paciente. E tem muitas situações, e eu vou dizer, hoje em dia, a maior parte das situações, principalmente daquelas pessoas que não estão mais profundamente doentes, estão começando a ficar doentes, a fitoterapia, o tratamento com plantas medicinais, ele tem uma relação de custo-benefício imensamente maior do que o uso de medicação convencional. Eu diria que, para esse tipo de doente, 90% das minhas prescrições são plantas, e 10% das prescrições seriam medicamentos. Então, eu vejo esse, vamos dizer assim, esse espaço, principalmente o espaço que vai entre a pessoa, na situação de, que eu vou chamar de desequilíbrio pré-doença, ou de doença inicial, ela está dentro de uma área onde, na minha opinião, o tratamento com plantas medicinais é a melhor opção. Bom, estou chegando ao fim do meu tempo. Quanto tempo eu ainda tenho? Um minuto para a conclusão, por favor, doutora Bichandra. Bom, então, mais ou menos, eu contei um pouco aqui de como foi essa evolução. Hoje em dia, nós chegamos ao ponto de conseguir esse projeto de fazer a pós-graduação em fitoterapia, que é uma associação entre a ABFIT, o Jardim Botânico e a UFRJ. Foi uma super conquista, porque acho que foi a primeira do Brasil, assim, não havia nenhuma com essa consistência. E espero que isso prospere, porque isso é para o bem dos pacientes. Muito obrigada, doutora Lex, pela sua fala. Contou aqui toda a sua trajetória através da fitoterapia e essa relação com as plantas medicinais, a medicina tradicional chinesa e brasileira. Bom, nós teremos agora... Bom, Ricardo, acho que a gente pode, então, entrar com o Jorge, né? Sim, o doutor Dong disse que vai entrar na Coreia do Sul, daqui a pouco ele fez uma confusão de horário lá. Certo. Obrigado, Alexandre. Obrigada mais uma vez, Alex. Então, agora eu tenho o prazer de chamar meu colega de comitê, né? O professor Jorge Luiz Berra. Jorge é médico, diretor da Fundação de Saúde Ayurveda Prima, na Argentina, no Centro Colaborativo de Gujarat, na Ayurveda University. Diretor de curso de pós-graduação em Ayurveda, desde 2000, atuando nos cursos que dirige e tem uma certificação conjunta com a Universidade... Os cursos que ele dirige tem uma certificação conjunta com a Universidade de Grão-Ausário e a Associação Médica da Argentina. Participou como especialista convidado da Organização Mundial de Saúde do Ministério Ayur, da Índia, na preparação dos benchmarks for training and practice of Ayurveda, recentemente publicados pela OMS. Então, eu aqui dou as boas-vindas ao Dr. Jorge, agradeceu pela sua presença, sua relevante contribuição. Então, Jorge, por favor, a palavra está com você, você tem 15 minutos para sua fala. Obrigado, Ricardo, Cayo e todas as pessoas envolvidas neste hermoso congresso. Um saludo muito grande e é um gosto compartilhar com vocês uma minúscula parte do que tem a ver com as plantas medicinais e a Ayurveda. Antes, queria confirmar se se escuta e se vê apropriadamente a apresentação que estou realizando. Sim, Jorge, está perfeito. Perfeito, excelente. Bem, vou referirme sobre as plantas medicinais e Ayurvedicas disponíveis na Argentina e na América Latina. E vou compartilhar com vocês parte deste conhecimento, como lhes disse. Primeiro, acerca de nossa instituição. Somos centro colaborativo, como comentou Nina, desde hace 21 anos, da universidade mais importante da Índia e também temos sido designados sede da Cátedra de Ayurveda na Argentina por o Ministério de Ayurveda da Índia. E isto está em processo de implementação. Desde nossa instituição, dictamos diferentes cursos universitários de Ayurveda, incluindo desde hace mais de 10 anos um curso de fitoterapia ayurvédica. A farmacopeia ayurvédica é muito extensa. Os livros tradicionais da Índia contam com mais de 900 plantas medicinais de escritas em livros desde hace mais de 2000 anos. Hoje em dia, a farmacopeia ayurvédica de la Índia, ou seja, os documentos oficiales de, em seu momento, o Ministério da Saúde, que agora é formado, directamente há um Ministério da Ayush, que é o acrónimo de Ayurveda, Yoga, Unani, Sida e Homeopatia, tem nove volúmenes. De estes nove volúmenes, oito estão referidos a plantas medicinais. Seis de eles são monografias de plantas, e dois, o volúmenes 8 e 9, estão referidos a novas formas de apresentação das plantas medicinais, que basicamente são os extractos. Quero señalar que a materia médica de la Índia os livros de materia médica de la Índia hablan de 2.700 plantas medicinais. E as investigações etnobotânicas describen mais de 7.000 plantas de la Índia com uso medicinal popular. Ou seja, é um conhecimento muito, mas muito extenso. E, de facto, também quero compartilhar que existe a carreira de farmacêutico ayurvédico dentro das carreiras universitárias da Índia. Para vocês, obviamente, todos conhecemos que o mundo está impactado por a pandemia do coronavirus. e, em um trabalho conjunto que realizamos com CAPSIN e nossa instituição, a Fundação de Salva e Jurobida Prema, o que fizemos foi analisar as guias e protocolos elaborados por o Ministério da Índia sobre a prevenção, o tratamento e a recuperação das pessoas que podiam ser ou haviam sido afectadas por o COVID-19. E, então, fizemos uma adaptação para as realidades de Argentina e de Brasil. Este foi um trabalho que contou com o ofício do Ministério da Índia e das Embajadas da Índia tanto na Argentina como na Brasil. vão encontrar este e-book disponível no site web da Fundação de Salva e Jurobida Prema e também no site web de CAPSIN. Por exemplo, para señalarles, simplesmente, havia um grupo que era o grupo para realizar a prevenção, outro grupo para realizar a terapêutica, que estava, a sua vez, dividido em tratamento de casos leves, moderados ou graves, e outro aspecto que também consideraram as normas do Ministério da Índia era a recuperação dos pacientes afectados por COVID-19. Para este trabalho, obviamente, é um livro inteiro, é muito extenso. Quero señalarles que as normas para o tratamento do COVID-19 do Ministério da Índia da Índia, mostram 52 plantas medicinales que se podem utilizar em alguma dessas três situações, prevenção, tratamento ou recuperação. Bom, de estas 52 plantas medicinales, por menos, na Argentina, se encontraban de maneira oficial, seja por crescimento autóctono ou por cultivos industriais, 40 de as 52 plantas medicinales. Preparações magistrales através de plantas que crescem localmente ou que foram importadas legalmente, insisto neste termino, legalmente, disponemos 43 de as 52 plantas. E comercialização por diferentes canais, basicamente, através da internet, que não recomendamos porque não podemos conhecer se a planta medicinal é a que verdadeiramente se menciona, há 48 plantas de as 52 que se mencionan no e-book. No e-book, nós, o que planteamos, o que pusimos disponível, era, por uma parte, fizemos vários anexos, em uma de elas, as plantas se ordenavam por o nome botânico, em outras, por o nome sánscrito, e em outras, seja por o nome popular em Argentina ou por o nome popular em Brasil. na coluna 1, o que mostra são as plantas que crescem autóctonas ou que estão cultivadas no país, na coluna 2, as plantas que se podem conseguir através de preparações magistrales, e na coluna 3, as plantas que se podem conseguir através de internet. E o que vocês podem ver são as banderas respectivamente de Argentina ou de Brasil, e então, por exemplo, na planta primeira, Albicia Levec, vemos que se encontra cultivada ou natural tanto na Argentina como no Brasil, e que se pode conseguir através de internet no Brasil. E assim sucessivamente, a colocação das banderas nos ajuda para ubicar em cada país, e também, por supuesto, o conhecimento do nome popular. Sempre recordemos que a identificação das plantas medicinales não se realiza por nome popular, mas que se realiza por nome botânico. E de esta maneira podemos ter certeza que a planta que se está indicando para terapêutica é a planta que hicimos realmente utilizando. Bueno, tenemos en este también mostramos algunas de las plantas que están disponibles tanto en la Argentina como en Brasil. Esto es muy extenso, simplemente los refiero a este documento para que ustedes puedan extender el conocimiento sobre este tema. Nosotros otro tema es que desde hace muchos años venimos trabajando para ubicar cuáles son las plantas que se ubica plantas disponibles de la farmacopea ayurvédica de la India o aquellas plantas que tienen un consumo industrial y de venta muy importante en la India cuáles son las plantas que se encuentran en Latinoamérica y la Argentina. Primero quiero referirme a explicar qué son las plantas rasayana plantas rasayana son las plantas rejuvenecedoras son plantas que ayudan para retrasar el envejecimiento facilitar la recuperación y otra serie de actividades bueno concretamente la farmacopea ayurvédica de la India recuerden que en la farmacopea hay más de 600 plantas medicinales descriptas el 58,5% de las 53 plantas descriptas o sea 31 plantas con acción rasayana encontramos en el continente latinoamericano y estas 53 plantas 20 de ellas se encuentran en el territorio de la Argentina ya sea como plantas autóctonas o como plantas cultivadas que es lo que quiero destacar nosotros podemos unir el conocimiento de la ayurveda con la disponibilidad local en el ayurveda hay un conocimiento que por una parte es conocimiento milenario por otra parte es conocimiento científico que valida el conocimiento milenario y entonces si tenemos la disponibilidad local esto puede facilitar desde ya para la mejoría para el tratamiento de los pacientes como también para el proceso de la registración de estas plantas dentro de las características que correspondan de medicamentos fitoterápicos que son particulares de cada país quiero referirme por ejemplo a una planta que es tinospora cordifolia el nombre botánico perdón el nombre botánico es tinospora cordifolia el nombre en sánscrito es guduchi y es una planta que está dentro de la farmacopea ayurvédica de la india algunas de las indicaciones descriptas son para el tratamiento de la fiebre de la ictericia la corrección de la anemia y también para el tratamiento de la diabetes en el padmed por ejemplo hay 384 referencias y también 11 trabajos clínicos particulares quiero comentarles que durante la pandemia en la india se realizó todo un protocolo que incluyó a 80.000 policías de la ciudad de Nueva Delhi a los cuales se les dio una decocción que básicamente estaba compuesta por guduchi por tinospora cordifolia acá vemos al secretario de Ayush y a la directora del All India Institute of Ayurveda en el momento donde están brindando los kits de tratamiento para las autoridades de la policía de Nueva Delhi que fue lo que se observó por ejemplo que la mortalidad de los policías de la ciudad de Nueva Delhi era la mitad de los policías que habían por supuesto tomado esta decocción era la mitad de la población de la que había sufrido la población de la ciudad de Nueva Delhi y por supuesto tengamos en cuenta que la policía estaba en la calle mientras que las personas podían disminuir la posibilidad de contagio al permanecer en su casa hoy en día el Central Council of Research on Ayurvedic Sciences el equivalente en Argentina vendría a ser el CONICET tiene siete protocolos en marcha que aparte de lo que les mencioné del protocolo con la policía de la ciudad de Nueva Delhi incluye los estudios de prácticamente 80.000 personas y todo esto con una planta para el tratamiento este del COVID-19 quiero hacer un comentario muy rápido ahora de algunas de las plantas y para facilitar a las profesionales que están participando en este importante congreso voy a presentar algunas de las plantas medicinales acompañado también de las dosis que se utilizan cuando estos medicamentos estos estas plantas medicinales se administran como extractos secos 5 a 1 me refiero a extractos secos ya que los polvos es otra forma de administrar de la administración de las plantas medicinales los polvos tienen una vida máxima de 6 horas mientras que los extractos secos aseguran la viabilidad por lo menos hasta dos años ya les mencioné latinospora cordifolia les mencioné fiebre diabetes este también se puede utilizar según la farmacopea yurvédica de la india para enfermedades cardiovasculares y enfermedades de la piel y la dosis nuevamente realzo del extracto seco 5 a 1 es de 500 a 1000 miligramos administrados dos a tres veces por día otra planta que se utiliza muchísimo en la yurveda todas estas plantas quiero realzar que tienen un uso milenario es la bitania somnífera es la planta con la acción tónica más conocida dentro de la yurveda por supuesto tiene una acción sobre el sistema nervioso central de ahí también el nombre botánico de somnífera y se utiliza para la corrección de los desequilibrios bata para la debilidad para las inflamaciones o tumores y también para la disfunción sexual masculina y tienen ahí la dosis que se administra el número de dosis y la dosis en extracto seco trifala razayana obviamente si hablamos de razayana nos estamos refiriendo a un compuesto que tiene una acción rejuvenecedora y trifala es la unión de trifala frutos son tres frutos si se termina más un minuto para concluir por favor perfecto termino ya perfecto gracias Nina trifala es la combinación de tres frutos terminalia cherbul terminalia velerica emblica oficinalis y se utiliza como razayana como mencioné también para el tratamiento de la constipación el sobrepeso la diabetes y las enfermedades cutáneas lo que quiero señalar es que tengamos presente que hay un universo vastísimo de plantas medicinales ayurvédicas en las cuales como les decía antes tenemos el conocimiento milenario de la India y también la disponibilidad local esto sin lugar a dudas puede ayudar muchísimo para los tratamientos de nuestras poblaciones cuando están con problemas de salud un abrazo muy grande y nuevamente un agradecimiento para Nina para Ricardo y para todos los organizadores y participantes de este congreso un abrazo grand muchas gracias Jorge por su presentación siempre tenemos muchas cosas para presentar si tenemos un conocimiento vastísimo entonces desculpa haberlo interrumpido pero necesitamos continuos aquí también las otras palestrantes bueno voy a convidar As perguntas que tem sobre a Ayurveda as vai responder Danilo. Eu tenho que iniciar o curso universitário de Ayurveda com a participação do embaixador da Índia e tenho que retirar-me neste momento. Les pido desculpas, mas os deixo em uma mudança. Tanto tu como Danilo podem contestar as perguntas que tem no panel. Ok, Jorge. Obrigada. Obrigada, Nina. Por isso que eu quis interromper. Só para agradecer diretamente a Jorge por sua maravilhosa apresentação. Sabíamos que você tinha que sair. Muito obrigado. E avisar que o Dr. Dong-Han da Coreia do Sul conseguiu acessar. Então, teremos como... Just to say to Dong in English that you have another presentation before e em seguida será sua. Muito obrigado. Vamos ver mais. Certo. Ok. Então, vamos seguir a programação. E agora eu convido também o meu colega, o professor Danilo Marcel Carneiro, meu colega também de comitê do Ayurveda, do Cabo Sim. Então, o Dr. Danilo é médico, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, especialista em medicina preventiva e homeopatia, mestre em doutor em ciência da saúde, tem pós-graduação em Ayurveda, fitoterapia e acupuntura. Foi diretor técnico do Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, autor do livro Ayurveda, Saúde e Longevidade na Tradição Milenar da Índia, é coautor do livro Essência da Saúde, é professor de cursos de Ayurveda e fitoterapia pelo portal VEDA. Então, é com grande prazer que eu recebo aqui o Dr. Danilo Maciel. Danilo, muito obrigada em nome de todos os organizadores do evento. Então, mais uma vez juntos aqui. Você tem 15 minutos para fazer a sua fala. Obrigado, Nina. Sempre um prazer estar junto com você, com meu amigo Ricardo, meu amigo Caio. Grato pelo convite, poder participar com vocês, juntamente com profissionais tão gabaritados, também como nossos colegas palestrantes. Vou tentar compartilhar aqui a minha tela, se me dão um retorno aí, se está tudo certo. Por favor. Está aparecendo. E já só falta me maximizar. Isso. Agora está perfeito. Ótimo. Está maravilha. Está muito bom, né? Falar depois do Alex Potissares, falar depois do Berra, do Turmar, que já deram toda uma introdução fantástica, do propósito desse painel. Falando de plantas medicinais nos sistemas orientais e também comparando com os nossos sistemas aqui brasileiros, popular, tradicional, natural. e eu quero focar aqui a nossa fala trazendo a importância da nossa flora brasileira ser muito parecida com a flora indiana. Nós fizemos, né, juntamente com Nina e o Dr. Berra, um minicurso sobre as plantas ayurvédicas, a fitoterapia ayurvédica. Então, quem não participou desse minicurso, eu acredito que possa participar ainda. Está gravado aí nos análises do Congresso, na plataforma. Depois, vocês dêem uma olhada lá. A gente falou de uma série de plantas também. A Nina falou, o Berra falou, eu também falei de uma série de plantas brasileiras disponíveis aqui e que são também plantas ayurvédicas. A gente vai focar um pouco nisso. E eu não vou repetir aquelas que eu falei lá, exatamente para dar essa dica para vocês. Vocês vão lá no minicurso que vocês vão ter outras plantas brasileiras nativas disponíveis aqui na nossa flora, que são também ayurvédicas. Hoje eu vou trazer outras plantas, né? Porque nós sabemos que existem centenas de plantas que são comuns aqui no Brasil, que a gente acha que são brasileiras e também são plantas ayurvédicas. São plantas tradicionais, os textos clássicos, né? Isso nos ajuda a fazer exatamente aquilo que o Dr. Mar falou, o Dr. Botsaris falou, o Dr. Berra também falou. Ajuda com que a gente amplie a forma de ver a planta, né? Tanto no seu sentido farmacológico, no seu sentido etnomédico, nas suas indicações, nas suas formas de utilização, a gente amplia muito, né? Então, esses textos antigos trazem milênios aí de experiência. E lógico que a gente sempre prioriza utilizar essas plantas brasileiras, que são ayurvédicas, que tem também estudos científicos, né? Fitoquímica, farmacologia, sejam plantas seguras, de natureza assim, pouco tóxicas, ou até atóxicas, se usadas corretamente, e sejam disponíveis também facilmente, né? Diversas formas de disponibilidade, seja na natureza, na planta in natura, seja nas evanarias, nas farmácias de manipulação, até em drogarias hoje, né? A gente já tem a fitoterapia científica mundial, né? Chegando aqui pra nós, em forma de extratos padronizados, até em drogarias. Mas a gente vai focar mais nas plantas que a gente encontra na natureza, né? Porque eu gosto muito dessa visão de integrar o ayurveda ao nosso cotidiano, né? E principalmente com plantas que sejam adaptógenas do sistema tridoxa, né? Plantas tônicas do Agni, Hassayanas, como o Jorge falou, Vajikarana, né? Tônicas afrodisíacas, revitalizantes, reconstituintes, imunizantes, né? Pra gente integrar no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Uma contribuição muito importante do fato da gente ter plantas aqui que são ayurvédicas, é que a gente pode utilizar a farmacologia tradicional, o Draviaguna. Como disse bem o Dr. Mozart, nós temos assim, assim como acontece com a medicina chinesa, no ayurveda também a gente tem plantas que são as mesmas, e tem plantas que são da mesma família, do mesmo gênero, com espécies diferentes, mas que são utilizadas também de uma forma muito semelhante, né? Isso acontece no próprio ayurveda, né? A gente citou alguns exemplos, assim, o gênero Ossimum, por exemplo, nós temos Ossimum Sanctum, Ossimum Gatissimum, Ossimum Terminiflorum, então espécies que são utilizadas, né? Como alfavaca, como tulsi, né? E a gente pode utilizá-las, sim. Embora a gente possa também identificar exatamente de qual você está falando, né? Balrinha variegata, balrinha florficata, balrinha culeata, são utilizadas no ayurveda como canchanara. A gente pode identificar cada uma, entender cada uma, mas são utilizadas, né? Então a gente tem, assim, essa oportunidade de utilizar esse conhecimento da farmacologia tradicional ayurvédica, o draviaguna, para essas plantas disponíveis aqui, né? Utilizando as diversas preparações especiais do ayurveda, né? Que são inúmeras preparações, tanto para uso oral, interno, quanto para uso externo. As fórmulas complexas, como bem disse o doutor Botsaris, né? São características dessa medicina oriental, do ayurveda também, as formas compostas. Então a gente sempre associa plantas cinérgicas, complementares, e sabendo utilizar de forma correta nas suas doses, posologia, seus veículos, né? Os anupanas, né? Isso parece uma coisa muito óbvia, mas quando a gente observa, assim, a nossa fitoterapia popular hoje em dia, as pessoas não têm tanta noção mais de dosagens, de modo de preparação. As pessoas preparam de uma forma muito aleatória, assim. Às vezes, não vou dizer nem empírico, porque empírico tem um aspecto da tradição também, né? Mas eu estou dizendo aleatória mesmo. A pessoa pega um punhado de planta, um tanto de água, ferve um bocado, depois toma o dia inteiro. Não tem dose, não tem proporções exatas, né? O ayurveda, isso é muito importante. As doses, a forma de utilizar, os veículos, os acompanhantes, né? Então isso possibilita que a gente faça um uso muito mais seguro e eficaz. E é uma grande característica dessa medicina ayurvédica, né? Então, com isso, a gente consegue uma ampliação das indicações, né? Eu sempre dou algum exemplo, assim, quando a gente pega o quebra-pedra, por exemplo, que é uma planta muito comum no Brasil. Normalmente, as pessoas associam o quebra-pedra à questão de cálculos renais, né? Tudo bem, é uma indicação, mas quando a gente olha uma alveira, tem, assim, uma ampla gama de indicações, né? Amplia muito a sua ação, por exemplo, sobre o fígado, sobre os canais de circulação, sobre o sistema circulatório, sobre o sistema respiratório, né? Então amplia muito a sua ação antiviral, antitumoral, descrita também em pesquisas. Mas o Orveira já falava isso, né? Tinha um dos médicos que trabalhava com a gente, em Goiânia, o doutor Chalduri, ele gostava muito do quebra-pedra, ele falava, ele é muito usado, assim, para tratar os tumores que aparecem. É uma pessoa clínica, né? O doutor Chalduri, para o tratamento de tumores que aparecem no corpo, no abdômen, né? E é uma muito apreciada essa planta. A gente consegue ampliar, assim, as indicações das plantas, trabalhando o tradicional, a farmacologia tradicional. E a gente consegue também ampliar a questão da segurança do uso, né? Conhecendo efeitos adversos, efeitos indesejáveis, quando usar, quando não usar, contra indicações de plantas, né? Inclusive contra indicações em relação ao tempo de uso, associações. Então, o Ayurveda é muito detalhado nesse sentido. Eu sempre digo, assim, nos nossos cursos, é melhor a gente conhecer bem algumas plantas, do que conhecer mal em mais ou menos uma série de plantas e saber sobre o que elas servem. Muito menos ainda saber para o que elas servem no diagnóstico ocidental moderno. Para artrite, para gastrite, para sinusite, para reumatismo. Não, a gente tem que conhecer a planta na sua tradicionalidade, conhecer seus efeitos no sistema tridoxa. Conhecendo bem algumas plantas, como disse o Berra aí, com 40 plantas, né, que estão disponíveis na Argentina, dá para fazer um Ayurveda muito bom, muito bom. Associando também a todo o instrumental Ayurvedic. Eu sempre digo que o Ayurveda é uma orquestra, tem vários instrumentos. Vamos falar de alimentação, hábitos de vida, rotinas diárias, atitudes, posturas. Vamos falar de massagens, técnicas corporais, vamos falar de marmaterapia, yoga, meditação, espiritualidade, tudo em conjunto com as plantas medicinais. Conhecendo bem algumas plantas, sabendo as suas ações no sistema tridoxa, a gente faz coisas maravilhosas, né, para as pessoas, em qualquer parte do mundo, né, o que é importante. Então, hoje eu vou mostrar algumas das plantas que eu trouxe aqui, mostrar as fotos e fazer uma comparação assim da visão Ayurvedic, que são diferentes do que a gente falou lá no minicurso. No minicurso a gente falou uma série, né, porque a gente teve uma hora de apresentação, a gente teve mais tempo. Agora aqui eu vou falar, só mostrar algumas fotos para vocês, né, e trazendo aqui algumas comparações. Por exemplo, aloe vera, a nossa famosa babosa, uma planta muito comum e muito famosa no Brasil, na medicina chinesa também, muito apreciada no Ayurveda, no seu amor, um sabor, assim, amargo, né, adstringente, levemente picante e doce no final. Potência fria, né, a vipaca, na maioria dos livros, trazem o vipaca como doce, alguns falam que ela é picante, porque ela também acelera o metabolismo, mas todo mundo concorda que o gel dela é tridoxa, e que o pó seco pode aumentar a vata. Mas o gel dela, assim, é muito considerado, assim, uma racaina também, né, tem efeito de promover balar, imunidade, força, tem efeito afrodisíaco, melhorando o vigor físico, esse efeito rejuvenescedor, que o doutor Beira mencionou, nas racainas, mas uma planta gulma rara, significa que trabalha, assim, contra o desenvolvimento de tumores abdominais, e um grande promotor tônico dos agnes, de todos os agnes, então é uma planta muito útil, aqui no Brasil a gente usa muito também para o uso externo, para queimaduras, cicatrizante, fantástica a planta, para os cabelos, passar nos cabelos para fortalecer, tonificar, então tanto no uso externo quanto interno, é muito usada no Brasil como uma planta também laxante, levemente laxante, o gel, o pó seco, ele pode ser mais forte, como um laxante, né, e a babosa também tem uma série de contraindicações, né, porque ela também tem uma composição, assim, rica em substâncias potencialmente tóxicas, principalmente naquele, aquele primeiro líquido que sai quando a gente corta a folha, né, sai aquele gel bem amarelo, com cheiro muito forte, tem os derivados hidroxiantracênicos, potencialmente tóxicos, se você usar em grandes quantidades, por isso até no Brasil, não se pode produzir, assim, medicamentos industrializados para vender para uso oral, só para uso externo, mas nas farmácias de vinculação, você tem a aloína, e o gel, você pode usar em casa, né, feito de forma artesanal, grande planta, a babosa, eu gosto muito de uma preparação do gel da babosa, com o pó de púrcuma, né, o açafrão, que é chamado Haridra Kumari, tanto para uso externo, como fazer bolinhas também, deixar desidratar, deixar secar, bolinhas do tamanho de uma jurubeba, se você não sabe o que é jurubeba, procure aí, é uma planta ayurvédica também, do tamanho de uma jurubeba, você faz uma bolinha, nesse gel, simplesmente misturando o gel da babosa, com o pó de púrcuma, até ele adquirir uma consistência mais firme, você faz as bolinhas, e deixa secar, não precisa colocar no forno não, basta secar assim, deixar dar um tempo para secar, ficar durinho, você guarda, e vai tomando um grande tônico, Hassayana, estimulante do Agni, sabendo que a babosa também, é um grande estimulante da imunidade, devido ao seu efeito balia, então combate uma série de processos inflamatórios, infecciosos também, grande planta, olha essa planta que é interessante, a mais rara, a alpinia especiosa, somente chamada de colônia, o capim colônia, é uma planta também disponível no Ayurveda, a alpinia especiosa, ou a alpinia galanga, inclusive tem esse nome também de galanga, então, a Mahabhari Vachar, ela parece o Vachar, tem um efeito parecido com o famoso Vachar do Ayurveda, então ela é usada também no Ayurveda, conhecida também no Ayurveda, principalmente se utilizam as raízes também dessa planta, sabor picante, potência quente, vipaca picante, estimulante do metabolismo, pacifica principalmente Vata Khafa, uma planta de potência quente, tônica do Agni, força assim o Agni a melhorar o poder digestivo, e tem um efeito tônico cardíaco, que coincide também com os usos aqui do Brasil, que ela é considerada uma planta diurética, boa para doenças cardiovasculares, circulatórias, inclusive hipertensão arterial, ela é usada aqui no Brasil, então tônica, ela é agradável para o coração, e também para a garganta, melhora a qualidade da voz, uma planta interessante, muito conhecida no Brasil, por pessoas que gostam da medicina popular, mas ela não é tão popular assim, entre a população em geral, não é tão famosa, assim como gengibre, por exemplo, canela, coentro, por isso eu trouxe essas mais raras, assim como também, uma planta que é muito conhecida, losna, mas pouco usada, as pessoas têm um certo receio de utilizar a losna, porque ela é uma planta muito amarga, e muito potente, considerada uma planta muito tônica do fígado, Artemisia absinthium, da família das composites, muito amarga, potência quente, de vipaca picante, também classifica vata e cafa, e tem uma ação neuroprotetora, nas doses terapêuticas, mas, por exemplo, o seu óleo essencial, nem pode ser usado internamente, porque ela pode ser neurotóxica, então tem que ter cuidado com as doses, mas é uma planta conhecida aqui, também no Brasil, e muito usada, no Ayurveda tradicional. Daniela, Oi, Alô, Oi, E eu só queria citar essa planta aqui também, asparagos oficinares, porque nos estudos que a gente fez, a gente observa que o chatávare, asparagos racemosa, é muito famosa, aqui no Brasil, nós usamos muito asparagos oficinares, assim como alimento, essas partes aéreas, mas as raízes também podem ser utilizadas, de forma semelhante ao chatávare, é uma boa notícia, para quem gosta do Ayurveda, e gosta do chatávare, a gente pode usar as raízes do asparagos oficinares, se você tem uma horta orgânica, se você tem um lado assim orgânico, você pode utilizar as raízes também, com as mesmas finalidades do chatávare, vou dar outros exemplos rapidamente agora, porque nós estamos já chegando no final, o Bombax malabaricum, ou ceiba, o Bombax ceiba, que é a paineira, também é uma planta ayurvédica, a Eva de Santa Maria, que é tão popular aqui no Brasil, no Nordeste, também é uma planta ayurvédica, muito famosa, a Santa Barda, o Sinamomo, uma árvore que é utilizada também para ornamentação de ruas, praças, mas nas fazendas também muito cultivada, uma planta parente do Nim, que é muito usada também, a Moringa oleífera, que é muito famosa, também é muito usada na erveira como nutritiva também, o famoso feno grego, grande planta tônica, afrodisíaca, revitalizante, utilizada para as pramerras, para diabetes e distúrbios metabólicos, e até a cannabis sativa, está descrita em textos antigos, como chamada, tem vários nomes, o Banga, o Ganja, o Vidyaia, que também é utilizado nos tempos antigos, hoje, evidentemente, com muitos estudos e pesquisas, o óleo tem sido utilizado, e no alveira não se usa a planta em natura, mas se baseia também nesse uso dos óleos, óleos da cannabis, com tantas pesquisas importantes que temos hoje. Bom, e nós temos aí o nosso trabalho, que está sendo publicado no portalveda.com, não tem BR, um portal de conhecimento, um portal de boas conexões, e lá nós temos os cursos de fitoterapia, temos vários e-books, material para quem quiser aprofundar mais na erveira, sempre com esse foco, plantas medicinais brasileiras, alimentos brasileiros, recursos naturais brasileiros, que podem ser utilizados dentro do método ayurvédico, no dia a dia, no seu cotidiano, para promover saúde, promover, prevenir o adoecimento, trazer mais força, vitalidade e energia para todas as pessoas. Então, para não ultrapassar nosso tempo, nós temos mais um palestrante aí, vou finalizar aqui, agradecendo mais uma vez o convite. Alina, você pode parar a minha apresentação então, tá bom? Ok, por favor. Muito obrigada, Danilo. Muito obrigado. Obrigado, obrigada. Caio, todo mundo, abraço para todos. Excelente palestra, como sempre, Danilo, muito obrigada pela sua fala. Bom, então agora, dando continuidade no nosso painel sobre medicina tradicional oriental, nós vamos convidar, agora o nosso palestrante, a gente teve uma inversão de ordem, então a gente agora vai convidar o doutor Dong Han para fazer a sua apresentação. Dr. Han, are you listening to me? Dr. Han? Oh, ok. Yeah. Hello. Hello. I will introduce you for the audience. Yeah. Dr. Han, I will speak in Portuguese, you can, I believe you can listen by using the translation system, ok? Yeah. Dr. Han é mestre e doutor em gerenciamento de serviços da saúde, é professor, também professor da Universidade Han Yang, da Faculdade de Medicina e presidente de saúde global e desenvolvimento. E também é presidente do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina, do Departamento de Administração Médica da Escola de Pós-Graduação em Políticas Públicas. Atualmente, é diretor do Instituto de Gestão de Serviços da Saúde da Universidade de Hanian, recebeu diploma de bacharel em Medicina pela Young University, College of Medicine, mestrado pela Universidade Nacional de Seul e graduação em Saúde Pública e doutorado pela Universidade de Birman no Reino Unido. Então, Dr. Han, it's, we are very honored to have you here and you have 15 minutes to make your presentation. Okay. Thank you very much. Yeah, thank you very much for inviting me to be here. Actually, I'm already in my office because of the new government coming from next month. There's a lot of issues regarding health policies. Okay, what are next in the next five years? So today, actually, Dr. Professor Ricardo, he invited me to talk about traditional Asian medicines here. So, maybe I have 15 minutes here. so I just shortly introduce the, what are the, uh, Korean, the Asian side of the use of herbal remedies not to hold the acupuncture not to use, just mainly to talk about some herbal medicines because in the, in the, when I visited Brazil, there's, I can, I could find that there are a lot of the herbal remedies and natural resources, especially in the Amazon area, there is a lot of the natural resource. So, just shortly, what some experience on the herbal medicine use from Asian countries, just Taiwan, Japan, and Korea, the many. And then, I just propose some other implications for the Pan-American regions. This is the Asian region. As you see, there's, you know, we have a lot of, you know, there's a very broad and from the east to the west and the south and the north. There's, you know, the various, you know, There's, and also, you can, you can, we can expect the, you know, the cultural differences and also the weather and the difference. So, ethnically, it's also very different. So, very complicated region. So, but, now, you know, in the Japan, Korea, and Taiwan, we have a natural health insurance, in a sense. So, under the natural health care systems, okay, formerly, the government, Korean government, and the Japanese government, the Taiwan government, they propose the herbal medicine use. But the other countries, it's more the informal sector, also the private sector, they use. Okay. So, you know, there's many books, for instance, here, there's a traditional medicines in the Asian regions. China is, you know, one of the dominant, because the long history shows, so even Japanese, you know, you know, the books, tell the audience, okay, in the Japanese traditional medicines from the China, for instance, okay. You know, you know, in Korea, so the, historically, we are influenced by the China, so, even traditional Korean medicines, traditional Chinese medicines, traditional Japanese medicines, traditional, you know, the other, you know, the Vietnamese medicines, Thai, and other countries. In a sense, there is a bit of similarities, but also there are some differences. so that's why there's many, you know, the articles related to traditional medicines, that is published. In the Korean side, we have, you know, the Kiong, it is, you know, the Korean Institute of Oriental Medicines, that is funded by the Ministry of Science, not health, okay. So that, you know, you know, that created, you know, the new era for the traditional medicines in South Korea. So almost more than 20 years, we are running this, you know, the Resource Institute, and that enhanced the role of traditional medicines in South Korea. And also, you know, we're trying to share the experience with some other resource-limited countries. and also here also that we have another center for the industry of Korean medicine for future. So we have a NICOM, is actually this, you know, the Institute is funded by Minister of Health, okay. So this is the only dealing with the herbal remedies, okay. Also the evaluator, the safety and the efficacy of herbal remedies, and also trying to enhance the role in the, traditional medicines, okay, in healthcare sector, and also in industrial sector as well. That's why, you know, this is a very important, you know, the national center for traditional medicines in South Korea. So, and also in South Korea, in a sense, we have, annually, we have a utilization survey for identifying consumers' perceptions on herbal medicines in Korea. So every year, we conduct a survey, and then we can identify utilizations or their perceptions, their, you know, the consumer side, their effectiveness, what they have beliefs when they use herbal remedies. So, we do this kind of a survey, and then the activity, we can identify the role of the traditional medicines in South Korea. This is some remedies, okay. So in the website, also, you know, the variety of herbal remedies is proposed, not only the public sector, but also, you know, the private sector. So even the, you know, the internationally times, they just, you know, the announced, you know, the herbal medicines boom is good business. Also, the Korean government has identified the herbal medicine is, you know, the future industry. That's why the many, you know, the provincial government, they established, you know, the herbal medicines, you know, the factories, and the research centers or other, you know, the factories. So they, the government, you know, the enhanced, okay. And also, they improved the, you know, herbal medicine industry. Okay. So also, you know, as you see, the right side, also, some alternative medicines, or, you know, the complemented therapy. So there's a lot of, you know, the issues regarding, you know, the herbal remedies, and, you know, the future. So this is, you know, one of the portals, the many, you know, the Korean, you know, traditional, Korean medicine, you know, healthcare providers, okay. They show this kind of, and also, they display this kind of portals, and then, the hook, the consumer, right. It looks very gorgeous, right. It seems like, you know, it's very natural, and also, you know, good taste, okay. So, you know, the culturally, very acceptable, in the Korean society. So, also, nowadays, you know, the COVID-19, and the herbal remedies, okay. In the, you know, the China, Chinese, the China government, they announced, you know, the herbal remedies, very important, you know, to, you know, to cope with this kind of, you know, pandemic as well. So, still, you know, we're trying to verify, the safety, the effectiveness, but maybe, we need more research, you know, the errors, we just, in this kind of, global, some debate, is required, you know, to, to safety, the efficacy. And also, you know, the herbal remedies, also, in Korea, you know, if, maybe, once we enhance, the role of operation medicines, in the healthcare sector, in South Korea, but, you know, the aging society, in South Korea. Many people, in the current disease, okay, they use, already, there's a polypharmacist, and also, the herbal remedies, again. So, what are the implications? That is, one of the question, you know, the problems. And, that's why, you know, the, the needs of, food and, drug safety, okay, in South Korea, they, we just, they established, the nine, herbal remedies, items, including, and the new response, so, there's a lot of testes, and also, we ensure, the safety, and efficacy of the gear. That is, in Korean, you know, side, we are the, okay, so, like this, you know, this is, this is one of the portals, and, you know, the European society, that looks very nice, but, if you say, the causing in, the, you know, the, you know, the dead, you know, the, the near the, the disk site, maybe you can find that there's a lot of dirties or other things, but, the, the, you know, the long distance, okay, it's very good, but even, you know, the herbal remedies also, if you get in, in coldly, you can identify the many things. So, there also, here also, you know, in Korea, we have many articles, and, you know, the journals, okay, and, you know, they're trying to, you know, change the belief of behavior, perceptions of, you know, the publics, that's why, we do a lot of this kind of introductory, you know, the documents, and they show them, you know, what are the efficacy, of the effective needs of herbal medicine, okay. So, they're also, in Korean, they also, you know, Korean government, also, not only Korea, they're in Japan, and Taiwan, you know, there's a lot of, the traditional medicine, the product is also, based on some principles, right? So, maybe, in some, you know, Pan-American countries, maybe, there's not, you know, specifically, some, you know, the document, okay, related to traditional medicine, but in Asian countries, there's a, you know, plenty of, you know, the improbable, the evidences, and books, and journals, and articles, and so, there is, you know, there's lots of information, and we are there, so that's why, you know, if you can look at, you know, some global, you know, the context, you can want to know, to understand the herbal medicines, but, you know, there's a lot of, neglected works is undergoing, and also, you know, the political, cultural changes, in the, you know, in Asian regions, so that's why, there's a lot of books, related to Asian medicines, you can access, and you can share the information, this is the one of, example, for instance, how, you know, the Japan society, they utilize, you know, you know, the herbal remedies, like this, it is very fancy, okay, some of the doctors here, and then, the Latin, you know, the Western medicine, the training doctor, they prescribe, it's easy, so there's one of the big, you know, market in the, you know, the Asian region, in Japan, okay, but also, in Korea, also, the, you know, they do the OTC medicines, prescription, and the product, so they, the dominant, okay, in the traditional herbal medicines, in the Asian region, they, they extract a lot, in the, you know, the foreign countries, in Korea, also, we call it, like this, it's very herbal medicines, that they, we do this kind of, you know, the display, and the show, you know, the audience, or, you know, the community people, let them understand, you know, the efficacy, and its activities, and the looks of the goals, I think, so they, you know, like a natural, and they, you know, very, clean, like this, okay, so that's, this kind of, we have, even Taiwan, also, they have, you know, they're using, you know, more than 337 types, of herbal formula, they have, so they, just also, it has, national health insurance, they're covering, so they, in Korea, so, Korea, and Japan, more than the 100, you know, the prescriptions, you know, available in the, and this is, one of the, you know, examples in South Korea, and we had, we do this kind of, medicines, and it looks like, okay, just, you know, the capsule form, formulas, and that they can, more easily, the, you know, consumer side, that they can accept, and that they use, and this is, like the Gongjinjang, and the Gyeonghoangjang, is very popular in South Korea, so there's all the ingredients, of herbal remedies, so also, you know, the, one of my studies, during the, you know, you know, the mask outbreak, in South Korea, 2015, I, I, I could identify, that there's many, you know, you know, the community people, in South Korea, and they use herbal remedies, for improving their immune systems, and maintain their health, okay, so that's why, the, you know, you talk about, after COVID-19, okay, so what next, maybe the, how we can utilize, herbal medicines, for in each country, that is one of the, big challenging issues, okay, that's why, you know, the, how we can, you know, okay, the integrate, okay, the, the, the herbal remedies, in the healthcare system, is one of the, challenging issues, okay, so the, from my findings today, just that, the short, even short review, the Asian countries, or the implications, from Asian countries, here, so the herbal remedies, used in the Asian, show substantial differences, similarities, you know, in Asian countries, so we think, the difference, rise of differences, the cultural background, and the natural policies, furthermore, the findings, can be used as a basis, of policymaking, education, and the issue of coverage decisions, concerning herbal medicines, in the, in the, Asian, you know, Pan-American regions, thank you very much, for your attention, thank you. Thank you very much, Dr. Han, it was a very interesting presentation, and very different for us, to know about the, the traditional medicine of Korea. Well, I think we have some questions. Ricardo, you want to do some consideration now? I think I'm looking at the chat, we don't have questions, at least I had a question here, but I already answered. I would like to talk in English. I think this panel, show us, the importance, for our region, in, open America, to, to do like you are started, to do, for instance, in that, Ayurvedic movement, to recognize, what are the, medicinal plants, in the region, that can be, have the similarities, and can be, been used, more broadly. I don't know, the Chinese, sorry, Alexandros, Botsaris, that talked today, mentioned us, about his book, but it was, in the past, I think we need to, to promote, that study, through this Congress. We're discussing, in each day, about the purpose, of this Congress, the purpose of this Congress, it's not only, knowledge, it's more, how can we, foster, how can we, promote, the use of medicinal plants, in public health system. Then, the experience in South Korea, it's very, very interesting. I know, Professor Dong, for some years, and he, tell us, how he, apply, the integrative, medicine, together, with phytotherapy, in the public health system, around the country. I think, it would be interesting, how can we, develop this, from instance, in cooperation, of South Africa, as Dr. Ma talked, and with the group, in Brazil, and other countries, in South America, and Professor Dong. I think, it's more provoking, my question, to discuss, in a practical way, more than, academically. Ricardo, I would like to take advantage of your provocation and make a complementation that will also be in the same line. I will speak in Portuguese, because we have a translation in English, and our audience is mainly in Portuguese. A gente ouviu na primeira fala do Dr. Ma sobre como a medicina tradicional chinesa na Ásia, na África do Sul, ela está principalmente dentro dos sistemas privados de saúde, né? E a gente pode dizer que aqui no Brasil, apesar do Ayurveda ser uma prática integrativa, ele está concentrado no sistema privado também, né? Então, eu queria complementar isso que você colocou e se o Dr. Han puder falar como se dá, né, a medicina tradicional da Coreia no sistema público de saúde, eu acho que seria bastante interessante. Como é que a gente traz essas práticas integrativas para o grande público, para o sistema de saúde público? Dr. Dong, gostaria de falar. Dr. Dong, are you using interpretation results in the Zoom? Yeah. So, Dr. Vikas, he just mentioned the word tactical, né? So, you know, collaboration or practically we can implement the Asian side, especially Japan and Korea and Taiwan, that we have just trying to integrate the traditional remedies in healthcare systems, even though, you know, now, you know, many aging populations, they're using, they have a lot of chronic conditions. so the Western medicine only could not solve the problem. That's why the many, you know, the Asian, you know, the Asian corporations, you know, the elderly people, they try to use and they're interested in the use of herbal remedies. So, that's why the Korean government, they, we set the regulation and also the time to show the public what are the efficacy and effectiveness of the, you know, the herbal remedies in the for managing chronic conditions. But also, the now day, you know, the Korean Medical Association, they're trying to, you know, integrate the use of herbal remedies for tackling, you know, the problems related to, you know, this COVID pandemics, even pandemics. But the one of the, you know, the limitations to, you know, the apply to, you know, all the world because, you know, we just, you know, the Korean side, we do have some good research. We do have some, you know, good, you know, the government side, the public, you know, the research institute analyze and as we identify what are the active ingredients, how we can, you know, verify the safety of the use of herbal remedies with the Western medicines. That's why, you know, we have, even now, we have a Korean government allocate the budget to develop the clinical pathway related to, you know, the traditional medicine as well. That's why, you know, I propose the pan-American countries, okay, so why not integrate your knowledge, traditional knowledge into public sector because in the public sector, I think, so this kind of herbal or, you know, this kind of traditional remedies, okay, it's for the community people, especially the elderly people, okay, or the Aboriginal people, they let them to the more accessible to use and also understandable and also, in a sense, affordable to get these kind of things, okay? So, you know, if you meet the, you know, the, you know, the, 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 ah, you, okay? So, has, has, has a system, argumentar, quer dizer, o sistema de saúde não é somente a ciência, é também a cultura. A cultura é muito diversificada entre os países. e também tenemos diferentes modalidades. às vezes, há questões controversas de integrar, por exemplo, a medicina tradicional coreana no sistema de saúde. Mas, há já um movimento em relação a isso. E também eles precisam alocar o orçamento e para verificar a eficácia e a segurança desses fitoterápicos para que o governo possa avançar com isso para poder compartilhar essa experiência coreana com outros países. Podemos conversar mais sobre isso posteriormente. Aqui na Coreia do Sul temos mais de 120 fitoterápicos que são comercializados, mais de 100. eu não sei quantas empresas podem fazer isso em outros lugares, mas há muitas possibilidades de usá-lo. Não só para remédios, mas também para alimentos. Como podemos usar os remédios fitoterápicos e integrá-los com a medicina alimentar, que é toda uma indústria. Agora muitos países já estão avançando com isso, vendo os alimentos como medicina. E quem sabe no Brasil vocês já tenham muitas oportunidades para isso. Sim, sim. O painel vai começar. Exatamente. Mas eu só gostaria de mencionar, Nina, se me permitir, sobre essa discussão pós-Congresso, posso falar rapidamente? Rapidamente. Porque não vai ter espaço agora para a gente discutir. É só por isso. Então, só para dizer que o Congresso está organizando um grupo para formar uma farmacopeia pan-americana. Tivemos um anúncio semana passada que a OMS está solicitando a formação de experts para uma farmacopeia internacional de plantas medicinais. Então, podemos discutir isso dentro do ambiente da OPAS e da OMS numa cooperação entre os países para desenvolvermos essa parceria. E temos aqui no Brasil várias companhias que já apresentaram ontem, como Natura, Herbarium, sobre o interesse em participar dessa cooperação para a produção brasileira. Ok. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada a todos os palestrantes que abrilhantaram o nosso evento. Infelizmente, a gente tem um tempo curto para uma discussão tão ampla. É muito bom a gente poder ver a experiência de outros países, não só na questão da regulamentação, mas da implementação dessas medicinas tradicionais nos sistemas oficiais de saúde pública. Então, eu gostaria de agradecer e encerrar aqui esse painel, dizer que a gente pode responder perguntas que forem colocadas no campo de perguntas e questões posteriormente. Agradecer a todas as pessoas que estão assistindo ao evento e convidá-los ao próximo painel que já está iniciando. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, Nina, pela perfeita moderação, esse painel fantástico, muito rico. E professor Má, professor Dong, professor Danilo e todos manteremos contato para as ações no final do dia de amanhã, que será o último dia do Congresso. Estejam conectados.